Olá, este é um caso clínico de uma faceta laminada construída em um primeiro premolar superior. A paciente apresentava o premolar com um escurecimento na face vestibular e esse escurecimento não agradava esteticamente. A solução de se construir uma faceta foi tomada em função de ser um tratamento conservador e que teria as condições estéticas desejadas pela paciente. Podemos observar através deste slide que a face vestibular do primeiro premolar apresentava-se bastante insatisfatório do ponto de vista estético. Podemos observar além da restauração na face distal que também tem uma mancha acinzentada decorrente de uma restauração antiga de amálgama que foi substituída por uma restauração de resina, mas que não entanto não resolveu o problema estético da paciente. O preparo realizado foi convencional e englobou a face vestibular e parte da face oclusal do premolar. Após o preparo, nós fizemos a moldagem com uma silicona de adição e no caso aqui foi utilizado o aquasil. O modelo em gesso especial foi enviado ao protético e o material escolhido para a confecção da faceta de porcelana foi o EMPRES que apresenta excelente qualidade estética e versatilidade de manipulação em casos de pequenos ajustes. Uma característica das facetas é a sua pequena espessura. Em consequência disso, nós temos a necessidade de preparos extremamente conservadores que preservam a estrutura dentária do dente remanescente e conseguem satisfazer do ponto de vista estético através da cimentação adesiva. Após a cimentação adesiva, nós realizamos o ajuste da oclusão da faceta. Podemos observar através deste contato que ele se localiza distante do ponto de união entre a faceta e o dente do paciente. O contato foi ajustado seguindo os princípios de oclusão ideal. Podemos observar através deste slide a excelente resultado estético obtido. Dessa forma, as facetas laminadas conseguem desempenhar uma sua função de estética, serem altamente conservadores quanto ao desgaste do elemento dentário e apresentarem bom desempenho a longo prazo, principalmente quando as margens são definidas em área de esmalte.